Então vamo embora Passa na minha frente ai, Kamikaze Não, não, pode ir Tô indo por fora Beleza Até prefiro porque ta gravando aqui É isso Jovens Eu tá te fechando Tchau Tchau Boa Nossa Tchau jovens Isso é ruim demais Tchau 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 O cara não aguento eu não fiz saio da corrida O cara não aguento eu não fiz saio da corrida Não roda não o cabião, viado Eu consegui consertar Supra aquecer o motor O cara não aguento eu não fiz saio da corrida Que isso jovem Pode acelerar, pode acelerar que eu já te pego Aí fica legal Opa, aí você pega mesmo Opa, aí você pega mesmo Eita Agora vai começar a corrida Nossa, eu tô escorrendo suor Eita Eita Eita